fala galera beleza bom gente hoje nós viemos aqui no multimarketing fazer compra meu pai minha tchutchuca e eu chegamos aqui no multimarketing e vamos fazer uma compra bom gente é isso aí vamos lá fazer a compra vocês acompanham aí como é que vai ser todo início hoje é final de mês 12 e 29 29 de fevereiro e vamos aí fazer nossa comprinha é ou não é pai é vamos fazer compras vamos então vambora valeu galera acompanha aí galera tá chovendo vai vai corre lá com seu avô de barra sombria essa chuva vamos nós assim mesmo chegamos aqui no multimarketing o nosso amigo do bairro como diz como é que a propaganda multimarketing o nosso amigo do bairro dizer que é nossa amiga aí multimarketing ao feijão 2 9 9 ainda que a gente olha os preços né escolheu mais barato né então vamos embora ela vai pegar o carrinho vai ela que vai fazer as compras hoje vamos lá vamos lá primeiro ali ó vamos lá no final lá no final lá no final vai 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 ó vai bater o carrinho e aí qual feijão tá bom aí para levar qual é que tá bom eu vou levar uns dois que caldo que caldo é bom né papai toma é que vai fumar é bom é bom tá bom tá bom eu vou levar um caldo e vou levar um caldo e vou levar um para mim comer com a carne só para comer com a carne mas tem que ser feijão sem ser branco esse aqui é feijão dos estados unidos não feijão feijão porque tem mais tempo esse aqui é dos estados unidos o que eu quero é que eu não posso puxar carinho e você é uma pessoa que não deve ser feijão de mim para mim você não pode ser que eu posso puxar carrinho e você é tava é porque ela vai filmar muito direito Sua mãe gosta de arroz parbolizado, né? Acho que ela gosta. Ela compra mais esse arroz aqui, ó. Eu acho que é mais barato. Aí eu tô mostrando o arroz. Olha lá. A partir de você eu tô mostrando o arroz. Esse arroz que minha mãe compra, ó. Esse arroz verde. Parbolizado é... Parbolizado. Que isso, Mati? Passou e não viu? Diz que de parbolizado... Olha, doce de leite. Passamos... Gente, minha filha fica conversando até a hora que ela esquece a câmera, tá gravando, olhando pra mim e gravando do outro lado. Dá licença aí pra senhora pra cá. Essa... 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 Essa combina... Essa combina é quatro? Por que eu tenho quatro aqui? Por que eu tenho quatro aqui? Quatro que tá? Você fala que eu faço tudo? Eu faço tudo? Vou. Tá ótimo. Vai sobrar o resto da vida. Meu Deus, assim, ó. Que você grava, ó. Ela tá... Ela grava... Ela tá falando comigo olhando pro outro lado, gente. É... Então agora você que vai empurrar o carrinho. Vai, empurra o carrinho. Você que vai empurrar o carrinho agora. Pega aí uma farinha. Esse aqui? É. Tem que ter uma farinha, né, galera? Pra fazer uma farofinha. É, minha mãe tava... Milho de pipoca. Pega aqui. Deixa eu casar aqui. É aí na frente. Milho de pipoca. Aí. Esse daí. Esse daqui? É. Um. Um. Isso. Pega um só. Bota lá no carrinho. Mas... Mas... Falei. Mas é melhor pegar dois, porque você faz uma festa que se coloca lá em casa. Um só. Agora vamos ali pro pó de café. Um café? Pó de café. Pó de café. Pó de café. Onde tem que eu ponho? Pó de café. Pó de café. Pó de café. Vem, vai, vai. Vamos pro pó de café agora. Onde? Ali que é o pó de café. Naquela outra ali. Vai lá. Vai. Ali que é o pó de café. Ei. Tá escurregando? Não. feio lá na frente ó quer ver tem que olhar o que é isso é isso daqui evolu vem vai vai logo aí agora tá mais chovendo na lista aqui olhando estrange macarrão café açúcar depois macarrão vai ali ó macarrão vai aí a macarrão ali ó ali aqui a sessão de macarrão espera aí tá licença licença chover pega beleza como é que tá aí fala com o tio aí ó é pega não esse aqui cadó esse aí ó isso pega o outro desse aqui esse aqui vai lá bota lá no carrinho tá aprendendo a fazer compra vai lá agora pegar o óleo ali ó aí olha aí ó pega dois 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 aí ó aí vai ter nada a ver não pega qualquer um ah não não como aí como aí tem outro fica mais barato tá vendo esqueceu de ver o preço ó esse aqui tá mais barato vai esse esse daqui aqui vai chorar aqui na lista vamos lá no leite vai 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 passa aqui ó por aqui vai vai vira por aqui aqui meu filho aqui ó vai lá no leite vai aqui ó eeita e vai pegar um vai pegar um vai 2 3 4 beleza Vamos passar aqui, vamos aproveitar e passar aqui que tem papel higiênico ali. Vamos passar aqui na sessão de papel higiênico. Papel higiênico. E esse aqui? Não, esse aí não está com preço legal não. Esse aí vem 16. Tem que olhar quantos vem. 16 rolos também, 11,98, 12. Esse aí é o mais barato, pega esse daí. Esse aqui? É. Papel higiênico aqui na volta na casa. É. Bota aí no segundo. Vem. Segurinha. Vem. Não, não podia nada. É um negócio. É um negócio? Então vai. Eu não consegui, mas não consegui. Vai lá agora. Hum, essa sessão aqui é gostosa. Papel higiênico. Tem bastante doce. É muito delicioso. Hã? É muito delicioso, mas... Vamos lá no leite. Depois a gente passa aí. Vai lá. Aqui, o leite é ali. O leite é ali. O leite é ali. Vamos lá. E aqui, aqui. Isso. Vê os preços. Tem que pegar essa caixa aqui. Não, não é pegar a caixa não. Primeiro você tem que ver o preço. Como é que você vai pegando caixa assim? Olha, R$3,49. Acho que esse é o mais barato. Qual? Esse dali. O que? É. Tem que pegar uma caixa. Tem que pegar uma caixa. Quer pegar uma caixa? Essa caixa pequena? É. Deixa aí que eu vou pegar. Você não aguenta não. Então. Isso aqui eu vou pegar. Eu pego um leite. Eu pego... Eu pego esses leites aqui. Mas essa caixa não é. Essas leites. Agora... Dá uma câmera lá. Deixa eu ver com a lista. Agora nós vamos para... Os ossos. Olha o que ele fez. Olha que legal. É. Segura aqui agora. Vai. Está pesado para você. Deixa eu ir para sair. Vai. Vai para lá. Vamos lá comprar carne. Ovo. Ovo? Peguei ovo? Vai. 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 Cuidado. Vai devagar. Agora nós vamos comprar os ovos. Eita. Os ovos são caros. Pega ali. Duas cartelas. Dois. 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 Essa aqui? É. Cadê o peso? Doze. Trinta, doze. Pega mais uma. Tem que ser duas. Isso. Cadê eu acabar? Aê. Duas cartelas. Bom gente. Duas cartelas. Porque papai está de dieta. Comprar muito ovo. É. Da dieta. É. É. Quando chegar ao palco. Tem que comprar o ovo. Tem que comprar o ovo. É. Vamos agora comprar o frango. Também faz parte da dieta. Eu abri. Hã? Aqui ó. Toma. Segura aqui agora. Agora é a sua vez de segurar. Que eu vou comprar o frango. Mas não é para gravar para cima não. Gravar é assim. Não. Segura assim. Ó. Assim. Isso. Vem para o racaíno. Pai. Aqui. 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 Tá acabando, acho que o peço aí que tá, ó, pega uma asa, pai, vou pegar, não, pai, tá gravando muito alto assim, assim, isso, grava aqui, ó, o que nós vamos comprar aqui, ó, poxa e sobrepoxa, ó, poxa e sobrepoxa. Campo Mato, tá vendo o que eu quero comer? Pega, pai, chega, tá bom, tá bom, botar a fala do congelador que fica quentinho. Vai, o carro tá lá fora. Pega, 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 pega. Esse peito tá quanto? É coxa e sobrepoxa. Ah, papas, ó, de peito, peito. Congelado, assim ou não? Ah, mas que peito é esse que acaba na hora aí? Deve ser aqui, ó, aqui, ó, isso aqui, ó, peito. Ah, papas. Ó, que enorme isso aqui. Isso é peito de avestruz. O cachimbo já tá cheio, mais cheio que o lefante. Isso, vamos pegar mais, vem, pegar alguns peitos aqui. Mais peito de fogo? Tem que comprar mais o que, pai? É por causa da dieta, fazendo dieta, o ovo, o frango aí a gente consome muito. Ô, pai, que você vai comprar fogo, vai comprar mais o que? Aqui, grava o valor aqui, como que é? 5,99. 5,99. Peito. Rango. Rango. Olha só, 5,99 é o tamanho do peito, já dá um quilo. Já dá um quilo já esse peito. Olha esse o nome. Peito. Deito. Rango. Só esse aqui já dá um quilo. Ô, pai, aqui tá escrito errado. Perfeito, tá certo. Do, pão, ô. Frango. Tá certo. Pão, bô. Do, aqui, aqui o cacharro. Vem. Pega o pão, mas o que? Pega o pão, mas o que? Pega o pão da carne, né? Pega o pão da camera direita, Rafael. O galho, filma pra mim, porque nós temos. Aqui é a fila da carne. O cacho tá pulando fila, vem pra cá. Olha a galinha. Ai, pra que galinha, tá pegando. Tá assim, ó. Não se esquece da cama, não se esquece da cama, não se esquece da cama, ó. Valor, você não pegou o valor. Por que tem um negócio aqui, ó? Isso aí é pra ficar bonitinho. Não entendi não. É... Pernil. Pernil? Não tem não? Não tem não. Então me vê um quilo de acém muito... Nossa! É... Acenta 17? Não, pra ver se não vou levar a senhora, não. Bife de figo. Me vê... um quilo. O que você sabe que eu vou no baixo? Por que você dá que eu vou no baixo? Nossa, 17 reais acém, tá muito caro. Não, é bom, por que é bom? Por que é bom? Por que é bom? Bom gente, já comprou umas carnes, tá aí. Papai no comando. Agora nós vamos comprar o tempero, né? Que é alho, cebola... E... Vamos aí comprar os temperos, toma. Segura aqui, agora eu vou escolher os temperos. Pensei que eu ia segurar o papel. Não. Pode seguir? Não. Olha o peixe. O peixe do ar, ceia 100 gramas. É... O ar é bonitinho. O ar é bonitinho. É bonitinho mesmo, rapá. Bonitinho. Filhote. É bonitinho. É bonitinho. É bonitinho. É bonitinho. É bonitinho. Eu não... Eu não gosto de mexer do ar, do mexer da cebola. Eu não tenho nervoso mais agora, até que eu... Que o carrinho vai abandonar. Fica carregando ele toda hora. É bonitinho. Só vou pegar, levar, botar dentro da cebola. Agora vou pegar aqui a cebola. Tem que pegar uma cebola bonitinha. Olha essa, gondona, ó. Essa é bonitinha. Pega essa aqui, pai. Pega essa aqui. Vou pegar. Pega. Vou vir pra cá. Pega essa aqui, ó. Vou pegar uma grande, pai. Ó, é bom sempre estar pegando cebola pequena. Por quê? Porque, de repente, você quer usar pouco, você corta ela. A cebola não é bom guardar. Não é bom guardar a cebola, não. A cebola abriu tem que usar ela toda. Porque, senão, ela puxa tudo de ruim. Ela tem que pegar um pote, né, pra guardar. Isso. Olha quem chegou aí. Mostra aí quem chegou. Não é bom. Olha, tá falando aí. Tá falando aqui. O pai, a cebola aí não tá muito boa, não. É uma cebola. Papai, por que pessoas tipo do mundo não gostam de comer cebola? Por quê? Porque cebola, as pessoas falam que não gostam de comer cebola. Chora, né? A cebola, você vai descascar, chora. É... Mas é ruim quando você comer, é muito ruim. É. É... É medo. A pessoa... As pessoas... As pessoas... Cadê o alho? Vai por quantinho? Ah, você deixou lá? Ó, tá lá. Cadê o alho? Tem que pegar outro... Tem que pegar outro carrilho, hein? Não. Comprar beterraba, porque sua mãe gosta de cozinhar feijão com beterraba. É... Eu gosto. Eu não gosto de comer beterraba, mas o pessoal com beterraba fica gostoso. É que não. Isso aqui, ela bate... É... Ela bate no feijão junto com o inhame, porque você e sua irmã com beterraba. Ela bate com beterraba. E aí fica gostoso o feijão. Gosto diferente. Não fica balançando, não. Eu devo lançar isso aqui. O suco de beterraba tá bem, né? Deixa eu fazer suco de beterraba. O que é que ele... Aonde é que ela parou? Qual? Qual? Qual é? Qual negócio de piscina? Ah, lá no Parque das Águas. Fica na Vila Olímpia. Vila Olímpia? Vila Olímpia. Vila Olímpia. Eu mandei um nome pra lá, ué. Vai pra lá. E vou pra lá. Homem era... Eu tava meio comparado aí com o homem. Quando eu vi o vídeo, eu falei pro pai, que a minha filha... Eu conheço ele. Eu conheço ele. Vai, faz filha, Gabi. Eu sou um amigo da Lilia. Pode ligar. Com a Tula. A Lilia, você ainda? É. Ela trabalhou dez anos comigo. Lilia. Ela trabalhou com a minha mãe, Lilia. É. Vai. Tá. Falou, é. Estão filmando. Deixa lá, deixa lá. Valeu. Toma, segura aí. Ah, tá filmando. Não. Não. Sei. Não sei. Não sei. Tem um negócio. Não sei. Não sei. Tem um negócio. Não. Tem a reposta. Sei. É um porcão de madeira, todo mundo quer esse marco. Vou lá, ver se eu vou lá. Esse tá em casa amanhã? Não, tá em casa hoje. Daqui a pouco eu passo lá, então. Tá, ele sai daqui a noite, que é o mercado todo lindo. Tá, saí daqui do mercado, passo lá. Dá estelha, pai. É maridão. Passa lá, então. Papai! Papai, você vai filmar ela aqui, ó. Isso aí, filma aí, filma aí. Olha aí, a cenoura, o preço da cenoura. Opa, você não esquece de pegar outro carrinho. Filma aí? Vamos simbora? Já compramos umas verduras, o carrinho tá barrotado. Mas falta o quê? Não, falta mais nada. Vamos que vamos? Não, vai estar sob o medo. Epa, tá faltando alguma coisa, pai? Tá, fala. Tá faltando. Não, vamos embora, vamos embora agora, nós vamos pro caixa agora pagar. Não, chega de doce. Tá cheio de doce em casa. É mesmo. Então, é isso aí, galera. Vamos agora pra casa. Já fizemos nossas compras. Pá, bom. Isso. Pai, vamos comprar uma carnezinha seca pra gente? Hã? É, galera, eu acho que eu vou ali comprar uma carne seca. Ô, pai, mas os carros já tá cheios, não fazem mais nada. Ah, o quê? É, sabonete. Vou pegar um monte, porque é aquele batizinho que tá dando de baixo aí, ó. Tá bom, tá bom. É um de cada. Você só vai pegar do tipo um tipo. Isso, pega do outro. Não, esse aqui é mais... É, esse aqui. Esse aqui? Pega dois desse. Isso, dois desse. Bem, cá já tem mais um cadinho. Ah, não. Pega um de cada esse aqui. Aí, pra você tomar um banho. É porque aqui tá dando de baixo aí, ó. Agora, parte de dente. Vou pegar uma desenha dessa daqui, da Colgate. Não, pai, que dente pode comprar um dente. Não, pai, vai pra lá que ele vai pagar ali. Que dente do Brasil precisa que comprar uma que sabonete. Vamos aqui. Vamos embora, vamos pagar. Agora chegou a hora de pagar. Eu acho que a galera já sabe que tá dando de baixo. Papai. Aí. Fica a ponta aí. Oi. Oi. Tá fechado. Viu, mas diga aí. Ele, eu. Mais um inscrito do canal. Vai rolar o churrascão hoje. Fabiana também. Cadê a mulher? Mulher tá em casa lá, no campo profundo. Ah, sim. Vou deixar o telefone pra não ficar não. Não, não ficar não. Mas o meu sogro também tá lá. É. Valeu. Valeu. Vamos passar naquele caixa ali. Pão. Tá aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Tá, vai lá. Vai querer sacola? Não. Vou colocar a mão. Fala. Pode deixar a mão aí em cima, acho que eu vou descarregando aqui. Tá bom. Eu vou deixar aqui pra filmar você botando. Vai, vai descarregando aí. Isso aí, Fafá. Terminamos a compra. Ei, gostou da compra? Hã? Gostei. Mas faltava um pouquinho de reais. Curtiu? Aí vem, salvou o carrinho cheio. Vamos. Hã? Acho que esse foi o carro mais cheio de backup. Isso aí, galera. Tá aí, ó. Agora vamos pra casa. Olha, peraí que choveu. Carrinho pequenininho, mas deu 300 e lá vai fumaça. Ó, tá caro fazer compra, né, Fafá? Ó, Fafá. Peraí que choveu, Fafá. Porque olha, tá com água aqui. Onde tá o carro? Ah, tá lá atrás. Hein, Fafá? Vai, vai. Corre, corre. Chegamos, galera. Bom, como vocês viram aí, né, já terminamos as compras, já colocamos as coisas aqui. E é isso aí, galera. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado aí nesse nosso vídeo de compra que a gente sempre faz, né, Fafá? É, conta aqui mais que a gente já chegou rapidinho. Isso aí. E conta aqui mais que eu confio que vocês vão deixar o like rapidinho. É, isso aí, galera. Então é isso aí. Mais uma compra aí. Espero que tenham gostado. Eu e Fafá, como sempre, né, nossa dupla aí, dinâmica nas compras, de casa. Vem, Manu, aqui. Vem cá, Manu. Então, valeu, galera. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Quem gostou, deixa o like. Comente aí embaixo se vocês gostaram desse vídeo, né. E vamos que vamos, galera. Comunicar do meu pai. É isso, é comunicar. É. Valeu, galera. Fui. 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 A CIDADE NO BRASIL